Bastante, o time do Floresta olha de novo, a bola fez uma curva, o Clemison abaixou, o goleirão Lucas Arcanjo só ficou observando e ela foi pro fundo da rede. De muito longe a falta cobrada pelo Fábio Alves, um para o Floresta, zero para o Vitória, Leonardo Fontes. Rapaz, mas que gol é esse, hein? Que gol, que paulada, que paulada do Flávio Alves.